Fala aí pessoal, vamos continuar aqui com o tema procedimento, agora a gente vai se debruçar sobre duas circunstâncias específicas, a continuidade operacional e os saldos iniciais. Bom, para a gente pensar em continuidade operacional, a gente precisa pensar na base de continuidade operacional. O que significa isso? Toda entidade vive com a expectativa de vida infinita, porque se você tem a expectativa que essa continuidade operacional vai cessar, você precisa reavaliar seus ativos e seus passivos em uma outra base, que é a base de descontinuidade. Por exemplo, se você tem uma máquina que produz ingressos financeiros para a entidade e faz ingressar recursos econômicos por meio da produção, ela tem um valor, mas se de repente esse produto que a entidade produz é proibido no Brasil, o que serve essa máquina? Não serve para nada mais. Então, ela deixa de ter aquele valor que ela tinha antes. Então, tudo depende da continuidade operacional para a gente avaliar os nossos ativos e passivos. Então, as nossas demonstrações contábeis, elas são elaboradas no pressuposto de que continuarão, que a entidade continuará operando num futuro previsível, ou seja, nós temos uma base de continuidade operacional para poder elaborar essas demonstrações contábeis. Então, você tem uma máquina ali na demonstração contábeis, aquele valor dela é o valor que ela vai gerar de benefícios econômicos, senão você poderia fazer uma outra reavaliação para baixo aí, nesse caso, se ela não tiver serventia mais, o seu valor seria reduzido. Então, quando a gente pensa em base contínua de continuidade operacional, é fundamental para a gente mensurar os nossos ativos e passivos. Uma entidade que vai deixar de funcionar, vai desaparecer, não tem mais continuidade operacional, os seus passivos podem ser avaliados como uma dívida imediata e não de longo prazo. No caso, uma máquina que produz um produto que é proibido no Brasil, deixa de ter aquele valor implícito da máquina e passa a ter um valor de sucata, porque não serve mais para nada. Então, a base de continuidade operacional é fundamental para a gente definir os nossos ativos e os nossos passivos. E quem é que define essa base contábil de continuidade operacional é a administração da entidade, ok? Então, é a administração que vai definir essa base contábil de continuidade operacional. Qual é a função do auditor? Apenas avaliar se essa base de continuidade operacional está adequada. Então, responsabilidade do auditor é validar o uso da base contábil de continuidade operacional pela administração e concluir se há incerteza relevante sobre a continuidade operacional. Para que não fique dúvida, continuidade operacional é continuar viva de forma, no futuro previsível, é infinito. Até não há nenhum sinal de que aquela empresa vai desaparecer por falta de continuidade operacional. Ou seja, ela vai de uma hora para outra ter todos os seus produtos obsoletos, sem interesse no mercado, ou ela vai fechar, ou ela vai explodir, vai ter uma explosão, vai destruir tudo. Então, a gente não tem elementos. Continuidade operacional é isso, é continuar viva ao longo do tempo, no futuro previsível de muitos anos. Essa base contábil de continuidade operacional é definida pela entidade. Ela, quando faz as demonstrações contábeis, ela está mensurando seus ativos e passivos ali, ela sabe que vai continuar viva, vai continuar operando durante muito tempo. Antigamente, a gente tinha, quando eram definidos os princípios contábeis, nós tínhamos o princípio da continuidade. Então, tudo é feito com base nesse princípio da continuidade. A empresa é um organismo vivo rumo ao infinito. Se você sabe que ela vai ser encerrada, explodida por uma bomba, fechada pelo governo, proibida de operar no Brasil, cessa a continuidade operacional. E aí, para que servem os seus ativos se eles são, de repente, proibidos no Brasil? Já nada. Sucata é um outro valor. Então, aquela máquina que estava avaliada com o pressuposto de continuidade operacional por R$ 100 mil, se ela passa a ser sucata ou se ela passa a ter utilização proibida, ela não vale mais R$ 100 mil. Ela precisa ser avaliada em uma outra base, que é uma base de descontinuidade. Portanto, ela valeria, digamos, R$ 1.000. Então, essa base de continuidade operacional é muito importante pra gente definir o valor dos ativos. Quem faz, quem define as premissas é a administração. O auditor apenas verifica se está correto. O auditor vai colher evidências sobre essa continuidade operacional, de que forma? Discutir com a administração sobre fluxos de caixa. Se a entidade tem, por exemplo, fluxos de caixa negativo, 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 o auditor vai pensar, opa, essa empresa está caminhando pra fechar, está caminhando pra descontinuidade. Então, o auditor vai discutir esse ponto com a entidade. O auditor vai ler as atas de reuniões, as assembleias, indagar sobre litígios, verificar o financiamento da entidade, se ela tem muitas dívidas, se são dívidas de curto prazo. Enfim, ele pode ponderar sobre situações que possam levar a descontinuidade. Se tiver alguma coisa, algum elemento desse aqui, não significa necessariamente que a empresa vai entrar em descontinuidade. Mas é um insight pra que o auditor vai buscar mais informações. Bom, a nossa base contábil, né? Às vezes eu chamo de base contínua, é base contábil de continuidade operacional, operacional, que é definida pela administração da entidade, que é validada pelo auditor. Não é o auditor que define essa base contábil, essa premissa de continuidade. Não é o auditor, é a administração. Ela pode ser, após o auditor verificar essas premissas utilizadas, o auditor pode constatar que essa base utilizada pela administração é apropriada, ou ela é inapropriada. Então, vamos considerar aqui nosso primeiro caso como a base inapropriada. A empresa está em vias de descontinuidade, né? Mas a administração avaliou seus ativos como se ela tivesse uma vida longa ainda pela frente, né? Logo, a base contábil de continuidade que a empresa utilizou como premissa está equivocada. Aquela sua máquina que está ali avaliada por um milhão, se ela é proibida no Brasil a partir de hoje, descontinuidade. Ela não vale mais um milhão, é sucata, vale cem mil reais, né? Enfim, tá? Então, esses ativos precisam ser reavaliados para essa nova base de descontinuidade. Se o auditor considera que a base contábil utilizada pela entidade é inapropriada, significa que a premissa de mensuração dos ativos e passivos estão errados. E o que acontece quando a gente tem demonstração contábil inadequada, demonstração contábil errada? O auditor precisa dizer no seu relatório, essas demonstrações contábeis estão erradas. Como é que o auditor faz isso? De forma técnica, essas demonstrações contábeis não representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da entidade. O que é isso? É uma opinião adversa, dizendo que não está legal. Então, é um tipo de relatório. Se a base contábil está inapropriada, as demonstrações contábeis estão também inapropriadas. O auditor deve dizer, então, que as demonstrações contábeis não estão adequadas. E ele faz isso por meio de uma opinião adversa, tá? Agora, se a base de continuidade utilizada pela entidade está apropriada, e as incertezas relativas à continuidade operacional estão devidamente divulgadas, Bom, se está tudo devidamente divulgado, o auditor vai emitir a sua opinião, sem ressalvas, vai dizer que está tudo certinho, e vai criar lá uma sessão no relatório. Aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no relatório, tá? Mas esse assunto a gente vai aprofundar lá no tema relatório de auditoria. Mas quando tem uma incerteza sobre a continuidade operacional, existe uma sessão específica no relatório do auditor chamada Incertezas Relativas sobre Continuidade Operacional. E ele vai divulgar lá, o auditor vai relatar essa continuidade, de que modo ela afeta a entidade, como ele avaliou, enfim, tá? Qual é o detalhe aqui, pessoal? Quando a base contábil utilizada pela entidade está apropriada, não significa que a empresa vai bem, não, tá? A empresa pode ir bem ou pode ir mal. Significa que ela divulgou adequadamente. Então, a empresa pode estar mal nas pernas, rumo à falência. Mas se as suas demonstrações contábeis dizem essa situação, então as demonstrações contábeis estão certas. Aqui a gente não está julgando se a empresa vai bem, se ela vai ter lucro, não. A gente está julgando se a divulgação está correta. Então, se ela deve dinheiro a Deus e o mundo, se ela vai entrar em descontinuidade. Mas as demonstrações contábeis dizem exatamente isso, o auditor tem que dizer, olha, as demonstrações contábeis estão certas. É isso que o auditor faz, né? Ele não quer dizer se a empresa vai bem ou vai mal. Ele quer dizer se as demonstrações estão corretas. Então, se nós temos uma base contábil adequadamente divulgada, dizendo que a empresa vai bem ou vai mal, né? No caso aqui, se a empresa vai muito mal, mas isso está devidamente divulgado, o auditor tem que dizer, olha, está tudo certo. Minha opinião é sem ressalvas, tá? Agora, o auditor vai destacar essa informação sobre a continuidade operacional na seção específica do relatório. Agora, se a incerteza sobre a continuidade operacional não está devidamente divulgada, aí o auditor vai emitir um relatório do tipo com ressalva ou adverso conforme os efeitos, né? Se for algo generalizado, ele vai utilizar um parecer adverso, um relatório adverso. Se for algo que possa separar do conjunto das demonstrações contábeis, ele pode utilizar uma ressalva. Não vamos nos preocupar ainda com os tipos de relatório, porque a gente vai esgotar os tipos de relatório lá quando chegar no tema relatório de auditoria, tá? Por enquanto, a gente vai se preocupar com a base contábil de continuidade operacional que é definida pela entidade. E ela pode fazer isso de forma adequada, né? De forma apropriada ou de forma inapropriada. Se ela fizer de forma apropriada, beleza, o auditor vai dizer que está tudo certinho, vai emitir o seu relatório sem ressalva e vai destacar essa incerteza sobre a continuidade operacional lá na parte específica do relatório de auditoria. Agora, se a empresa utiliza essa premissa de continuidade, de forma equivocada, o auditor tem que dizer que as demonstrações estão erradas. E como é que o auditor diz que as demonstrações estão erradas? Por meio de um relatório com ressalva ou adverso conforme sejam os efeitos dessa distorção, tá? Mas não vamos ainda nos preocupar com esse ponto, com esse detalhamento, porque a gente vai tratar do relatório de auditoria. Bom, a gente tem alguns indicadores que podem sugerir descontinuidade operacional, né? Podem sugerir, não significa que é. E esses indicadores se classificam em três grupos, financeiro, operacional e outros, né? Um caráter residual. Se a entidade tem um patrimônio líquido negativo ou capital circulante líquido negativo, pode ser um indício de descontinuidade. Se ela não consegue renovar seus empréstimos, pagar seus empréstimos, indicativo de descontinuidade. Fluxos de caixa negativo, fluxos de caixa constantemente negativo, principais índices financeiros adversos, prejuízos significativos reiterados. Venda de ativo para poder gerar caixa, ela está se desfazendo do seu imobilizado, de outros ativos para poder cobrir aí deficiências. Atraso e suspensão nos dividendos, isso. Restrição de crédito. Então, tudo isso nós chamamos de indicadores financeiros. Há também aqueles relacionados às operações, intenções de liquidar ou cessar operações, perda de pessoal-chave da administração sem reposição, perda de mercado importante, dificuldades trabalhistas e de mão de obra, escassez de suprimentos importantes, surgimento de concorrente. A gente não pode tomar essa relação aqui como algo exaustivo, né? São exemplos, né? Mas é importante você ter o feeling para poder classificar em financeiro, operacional e outros, porque isso é uma parecer. E os outros? Cumprimento de exigências de capital, processos legais regulatórios, mudança de legislação, catástrofe, sem seguro. Aqui nós temos um caráter residual, né? Vamos fazer uma questãozinha aqui. E essa questão, pessoal, ela foi aplicada no exame dos contadores americanos, né? E por que a gente consegue resolver questões internacionais aqui? Porque as normas de auditoria são internacionais, né? As mesmas normas que nós temos aqui, nós temos em outros lugares do mundo. Então, é só pegar uma questão lá da França, do Japão, e a gente consegue resolver aqui também a nossa prova de auditoria brasileira. Qual das seguintes condições ou eventos podem levar o auditor a suspeitar da continuidade operacional da entidade? Fluxo de caixa negativo das operações. Fluxo de caixa negativo, sim, né? É fluxo de caixa reiterados. É um sinal que a empresa pode entrar em descontinuidade. Letra B. Pesquisa e desenvolvimento de projetos adiados. Bom, adiar um projeto, isso pode ser uma estratégia, né? Não faz sentido, não há indício aqui de descontinuidade adiar um projeto. Letra C. Transações relevantes com partes relacionadas, de forma disseminada, não há nenhuma irregularidade em você negociar com partes relacionadas, né? Empresas de um mesmo grupo econômico, né? Do seu mesmo grupo, com administrador comum, não há nada de errado aqui. Claro que o auditor fica sempre atento quando há uma transação com parte relacionada, porque podem surgir aí transações fora daquela neutralidade do mercado, né? Já que não é um terceiro independente, é uma parte relacionada. São aquelas operações de pai para filho, Então, você tem condições muito vantajosas para um, às vezes, para gerar maquiagem. Pode acontecer, mas não significa que é errado sempre, né? Então, em princípio, também, transacionar com parte relacionada não há nada de forma equivocada. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça, primeiramente, a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, o professor Arthur Leone, que, inclusive, é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concurso, nós produzimos um curso online super, super competitivo em vídeo-aulas, completasso de auditoria e, também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, speed e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso, o nosso completasso, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, o nosso isolado. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95, é isso mesmo, R$ 95, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então, clica aqui embaixo, clica aqui embaixo, vem estudar conosco, vem conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concurso, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau. Tchau.